Oi gente, saiu um vídeo novo no canal minha gente, ó Vocês tenham muito cuidado com as amizades de vocês, viu? Que amiga falsa é o ó, minha gente Madalena e Prostilda estão pensando em aprontar uma comigo O que será que essas nojentas lambizóias estão querendo aprontar, hein? Não sei, e você só vai saber se você assistiu o vídeo hoje Ó, não esqueça de compartilhar, comentar e caducar no gostei, tá certo? Vou convidar de todos, lindo, maravilhoso, vegano, vamos! Carminha, mãe de Cornélio, sogra de Adelaide, vó de Adelina História, um pouco complicada, enrolada, trama de família Ela tem duas caras na frente de Cornélio, é toda queridinha Adelaide sempre acha brecha pra dar a sua fugidinha Minha sogra é uma chata, chata, é uma nojenta Esse trampo, carminha, carminha Larga do meu pé Minha sogra é uma chata Carminha, e o que é que você está toda buzentosinha? Não, é cuidado assim, assim Vou botar aqui, ó Isso, 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 hein? Para a menina brincar Vem, cuidado para ela não cair Hein, hein, Cornélio, eu não vou admitir isso não, viu? E o que é? Você, aguentando as coisinhas e deixando sua mãe colocar a coisa na sua cabeça Você, ela veio me dizer que a rua toda a dia está me chamando de gordo Sim, aí o que é que eu tenho a ver com isso, Cornélio? Mãe é mãe Mãe é mãe não, ela é um anganho Mãe é mãe, eu acredito nela Ah, pois acredite E depois você vai ser de mãe É A primeira palavra de junho, você sabe o que ele disse? Foi o que? Diga ao papai Quando? Eu vi Ele disse gordo Quando? Foi não, foi Cornélio, você tem que fazer uma lavagem nessas uretas? Carimpim Ei, bicho coro Olha, está vendo? O que? Até as plantas Não, ela disse gordo, Cornélio Espera aí, Cornélio Pergunta agora o que ela disse Ela disse o que, hein? Gordo Está vendo? Olha, é sério, viu, Cornélio Eu não admito que você está com um cochicharuzinho com sua mãe Vamos buscar os meninos para vir brincar Oh E arruma aí direitinho Certo, logo, logo Cuidado, viu? O coro não é o último para saber Não Eu estou dizendo que vai chover Ah Assim está certo Oi, Dedé Cadê os meninos, Dedé? Oi, minha gente Vamos lá para que tinha der like, viu? Deixar um presentinho para ela, tá certo? Mulher é minha, o que é isso? Mulher não, menina Tudo é pior, não é mulher É nada, mexe na vizinha Essa que eu tirei para me botar no cabelo dos meninos, Dedé Se você é aleijado Você vai ficar de casquinha Apoio que eu ligarei que não vive comigo, não Julinho, não faz nada comigo Faz, Julinho Faz não, está vendo? Vou entrar Pode ser cuidado, Adelina Ai, mamãe Adelina 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 Parou, parou Parou O que é isso aí, hein? Juninho me mordeu, esse bicho feio Adelina Adelina tem a sua alma para Deus, Adelina Juninho nem nem te tem, Adelina Mas ele até dizia que ele me fez Bota a Pepe Por que você está sem Pepe, hein, minha? Porque ele me mordeu, mamãe Ó, vou afastar Ele me mordeu Se vocês aringarem, eu vou botar os olhos de joelho cheirando um outro, viu? É Mulher, você fecha, viu, porque a Adelina merece uma lição É, mulher, mas eu preciso da sua ajuda, viu? É, mulher, você quer que eu faça? No caminhão, eu explico, tá certo? Então, deixa eu fazer babando Cuida Bora, linda Deixa eu ir pra cá, Juninho Deixa eu ir pra cá, Juninho Deixa eu ir pra cá, Juninho Essa menina está encrenquendo, viu? Não, eu encrenquendo é eu, encrenquendo Cuida, viu, Juninho, pra não cair Deixa eu ir pra cá Oi, mamãe Oi, tia Oi 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 A senhora não vê isso A senhora não vê, né? Oi Pede 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 Eita Pede que a senhora vai fazer isso, manda lá, que a mulher tem prazo de mamar Com a mamar, não é, bicha? Quem mandou ela chamar a minha filha de pio e eu, vem aqui Pois é, graça, bicha, pois vamos fazer Bora Eita, lá vem as nojentas Tô vendo, Zé, tô vendo o que é, bonitinhas, o que vocês querem aqui, hein? O Deve é fazer uma brinca e tá com a Adalina e Juninho Fala atento, Madalena, o que você quer com meus bilhões de lã? Bicha, já vem pra ajudar a pio e minha, né? Tá vendo o bicho, ela falando se ela pio e entra de novo, hein? Por isso que eu vou fazer Vai fazer o quê? Vou botar ela pra brincar com os meninos Vá, pode entrar E você, Froschiro, fica aqui, vamos conversar Tá aqui, Froschilda, você não acredita, Froschilda Aquela nojenta da Carminha, tá dizendo a Cornélia que ele é corno E aí, não, mulher? Froschilda Ô, mulher, você tá cuidando Aí depois você reclama que, ai, todo episódio, me bota pra correr Olha, mas eu tenho que falar bem atrás, querida Cuidado, viu? Mulher Quer saber de uma coisa, eu vou aproveitar enquanto Froschilda tá ali mais Adelaide Deixa eu olhar aqui sua cabeça aqui, Adelinha Uma coisa que eu vim de toda história Mas por que foi isso, o bicho, esse ronchão? É um Cornélio, Flávio Não, eu o quê? Cornélio Pequenino daquele jeito, mas um leão, menino Menino daquele jeito, é eu, viu, querida? Mas vai ficar querendo, viu? Vai ficar querendo, vai querer briga Vai querer briga, viu? Não quer não, mulher, não Por quê? Pra mim, vem aqui, tirei esse bagaço aqui Quilo? Quilo? Tirei Vem aqui, Madalena Eu tô vendo você aí, tem você atrás da porta O que é? Mulher desceu Como é que tá os meninos? Deu certo o quê, criaturas? Não, mulher, nada, não, o menino lá dentro Tá brincando? Tá brincando bem quietinho Senta aqui, mulher, olha Menina, eu tô pra pegar a carminha, colocar ela dentro do saco e rebolar longe, viu? Por quê, mulher? Direto, mulher, fazendo aqui um criqueando em cima de Cornelio, falando mal de mim, viu? Mulher, o que é que vocês estão tão desconfiadinhas hoje, hein? Mas já tem motivo, né, mulher? Mulher, eu quero saber o que é que vocês estão tão desconfiadinhas hoje É, mulher, eu tô de imposto Você tá rindo de cantinho de boca, o que foi? O que é aça? Não tem nem um café nem pra oferecer Hum, a bicha é afrontosa, viu? E ainda falta a minha salsicha, que você prometeu, viu, querida? Sua salsicha, né? Tá, você tá de dieta Eu? Tá Ah, a partir de agora tá Eu com esse corpinho belíssimo A partir de agora tá, que eu não dou Eu com esse corpinho belíssimo Ó, ó, eu vou falar a verdade pra vocês Eu não tô gostando muito desse clima aqui, não Vocês dois se olhando aí direto Mulher, só impressão sua, mulher Só impressão sua Impressão É, mulher, só impressão sua Ó, quer saber, Dantor? Madalena vai pegar a sua menina Vamos embora, vamos, 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 vamos Não, não tô gostando disso aqui, não Vamos, 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 vamos Não, bora mulher, bora, vamos, bora Vamos mesmo, vamos mesmo Ok, vamos lá Que amigo, eu tenho uma amiga, você nem tenho Oi, eu tenho, eu já tenho minha amiguinha É, que você Não dá vela, não E aí, Adelina, sua cabeça não tá coçando, não Tá, o que é? Não sei, manda sua mãe ali pra sua cabeça De repente alguém pode ter botado feio em você, né Foi você, foi Vou dizer a mamãe! Você também, Júlio? Perdão? Você pegou, Júlio? Piões? Não! Dane! O que é, Cornélio? Dane, pra ver os meninos, Dane! Todos os meninos estão se coçando de piões, Dane! De piões? Sim, Dane! Pera aí que eu vou olhar! Onde, Dane? A mulher, a mãe grá! O que é, menino? Cala, calado! Caladinho, Juninho, Juninho! Juninho, calado, senão eu também vou ver, tá? O que foi? Mamãe, Madalena, vem aqui e botou piões em mim! É o quê? É em mim? Madalena, sapiri! Eu não acredito! Eita, olha aqui! Chega, estão andando em filinha! O Madalena, eu vou pegar você, pé! Jorninho da filinha da